Olá, está no ar o programa mais inclusivo do país, o programa da TV Surdo. Veja o que preparamos para si nesta edição. Associações de pessoas com deficiência encorajadas a advogar para melhores condições de saúde. Sabia que o sarampo pode levar a cegueira e surdez? Ministra da Saúde desafia a TV Surdo a garantir acesso à informação para pessoas com deficiência. Acompanhe estas e outras matérias neste programa. A TV Surdo promoveu um debate para encorajar associações de pessoas com deficiência a advogarem para melhores condições de saúde. O evento aconteceu na cidade de Maputo e juntou associações de pessoas com deficiência e sociedade civil. Associações de pessoas com deficiência, sociedade civil e governo discutem melhoramento do atendimento à PCD no setor da saúde em Moçambique, num encontro realizado na cidade de Maputo. Os participantes consideram o evento produtivo na medida em que serviu também para buscar soluções para os principais problemas que afetam este setor no país. Eu achei interessante porque acho que todos os representantes que estavam aqui de algumas organizações do governo estiveram a expor aquilo que tem feito o seu dia a dia, os seus trabalhos e as suas preocupações. Então, eu achei muito interessante e acho que é assim como a gente aprende, ouvir a experiência de cada um. O debate foi muito produtivo na medida em que trouxe grandes informações daquilo que constituíam alguns problemas na área da deficiência. E com este debate ainda pude perceber que grandes soluções podem ser trazidas desde o momento que se levam em conta todas aquelas atividades que foram propostas por todos os intervenientes. As as associações presentes esperam que as propostas de ações em prol das pessoas com deficiência avançadas neste debate sejam replicadas. Foi muito bom, aprendi muito e gostaria que atividades de género se replicassem porque só assim é possível termos esses momentos que muito fazem falta à sociedade. E principalmente nesta área da deficiência. Na ocasião, os participantes infantizaram a necessidade de uma comunicação mais inclusiva para garantir que informações sobre saúde cheguem a todos os moçambicanos. Nós, como Ministério da Saúde, já abrimos as portas há muito tempo, já dissemos que não podemos falar dos outros sem estarem presentes, então não podíamos falar das pessoas com deficiência sem elas estarem presentes. Temos que trabalhar juntos, temos que caminhar juntos, temos que viver juntos, porque este problema das pessoas com deficiência não é só apenas problema das pessoas que têm deficiência, mas é problema de todos nós. No encontro estiveram 30 representantes de associações de pessoas com deficiência do governo e da sociedade. De fato, é urgente melhorar as condições de saúde, sobretudo para pessoas com deficiência visual e auditiva. Por falar em deficiência visual e auditiva, você sabia que o sarampo consta da lista de doenças que pode causar esse tipo de deficiência? Acompanhe a reportagem que se segue e saiba como isto acontece. O sarampo é uma doença infectocontagiosa causada por um vírus. Entre os sintomas deste mal, destaca-se a irritação ocular, febre acompanhada de tosse persistente. Esta doença é uma das principais responsáveis pela mortalidade infantil, sobretudo em países subdesenvolvidos. Ela é também uma das principais causas da surdez e cegueira. Eu adquiri a deficiência visual muito nova, aos seis anos. Foi uma complicação no tratamento de sarampo. Eu fiquei cego aos cinco anos. O que aconteceu? Que primeiro eu tive sarampo. O sarampo, Cleida Domingos, médica generalista, explica como esta doença pode causar deficiência. O sarampo pode evoluir para a cegueira se o sarampo não for bem tratado. A cegueira está conhecida como uma complicação de um sarampo não bem tratado. Nós temos uma evolução de sarampo que vai de sete até quatorze dias. Mas todos os sintomas e sinais que a criança apresentar são regressíveis. E um dos sintomas que a criança pode apresentar algumas vezes é a secura das mucosas, quer dos olhos também. Então, algumas vezes, a parede interna dos nossos olhos, nós chamamos de mucosas, pode secar. E daí, isso chama-se xeroftalmia. E daí, por consequência dessa xeroftalmia, pode decorrer uma cegueira. Cleida Domingos revela que não há um tratamento específico para esta doença. Nós tratamos a sintomaturgia que a criança apresentar. Então, vamos tratando cada sintoma que a criança apresenta. Vamos hidratando os olhos, vamos tratando as complicações respiratórias, se assim tiver. Vamos tratando a febre, a tosse, por aí. Um dos sintomas do sarampo é a conjuntivite. Então, vai se tratando os olhos, colocando um colírio ou uma pomada para os olhos, de modo a corrigir essa conjuntivite. Então, a posteriori, essa conjuntivite pode evoluir com essa secura das mucosas ou pode ser algo mais sério. A prevenção, muitas vezes, é com a vitamina A. Recomenda-se que o paciente se dirige à unidade sanitária mais próxima em caso de algum destes sintomas. Aí, fica a chamada de atenção. O sarampo é uma doença que causa deficiência. Ele já deixou pessoas surdas e cegas. Muita atenção nos sintomas desta doença. A ministra da Saúde, Nazira Abdullah, visitou a TV surdo, para acompanhar de perto o trabalho que esta televisão desenvolve. Dentro de vários aspectos, Abdullah salientou a parceria entre esta televisão e a sua instituição, que está a garantir que pessoas com deficiência tenham acesso a informações sobre saúde. A ministra da Saúde, Nazira Abdullah, enalteceu o trabalho desenvolvido pela TV surdo em prol do acesso à informação, sobretudo para pessoas com deficiência visual e auditiva. Abdullah sublinhou a necessidade de uma comunicação mais inclusiva. É bastante importante, porque a saúde deve ser acessível, deve estar disponível para toda a população. A governante destacou a parceria estabelecida entre a TV surdo e o Ministério da Saúde como garante do acesso à informação para pessoas com deficiência. Este trabalho que tem vindo a fazer em coordenação com o Ministério da Saúde é importante porque permite que seja uma atividade inclusiva, permite que toda a população no geral tenha acesso à informação sobre a saúde na área da prevenção da doença e da promoção da própria saúde. Estas declarações foram feitas numa visita que a ministra da Saúde efetou à TV surdo. Na ocasião, Nazira Abdullah fez uma análise positiva da parceria estabelecida entre as duas instituições. Este trabalho tem vindo a reduzir este problema de discriminação e estigma e mostrando a toda a população, através do Ministério da Saúde e dos diferentes setores, que todos temos os mesmos direitos, independentemente do nosso estado de saúde ou nosso estado social. Para Souza Camanguira, diretor executivo da TV surdo, esta visita é fruto do trabalho desenvolvido por este canal televisivo. A TV surdo vai estar mais próxima do governo, concretamente do Ministério da Saúde. Nós temos feito vários trabalhos, sobretudo na área da saúde. O Ministério da Saúde tem feito várias campanhas audiovisuais, mas não incluía interpretação em línguas finais, o que fazia com que as pessoas com deficiência não tivessem acesso à informação, além de que as pessoas com deficiência não têm tratamento igual. Por exemplo, as pessoas com deficiência visual precisam de escrita braille e as surdas de línguas finais. Nazir Abdullah é a terceira ministra que visita a TV surdo, depois da Ana Flávia Azinheira e Conceita Sortano. A visita da ministra da Saúde à TV surdo, a fechar o primeiro bloco do seu programa preferido. Vamos a uma breve pausa, não saia daí! A TV surdo é o primeiro canal de televisão inclusivo de Moçambique. Iniciou as suas atividades em 2016, primeiro fazendo suas publicações numa plataforma online, com o objetivo de partilhar informação para a comunidade de pessoas com deficiência. O trabalho da TV surdo está a eliminar, felizmente, este pensamento que as famílias tinham, que as pessoas com deficiência eram para serem escondidas. Os telespectadores dizem que o resultado é positivo, porque tem ajudado muito as pessoas com deficiência a terem acesso à informação. O reconhecimento e a importância da disponibilização de informação inclusiva foi notório, de tal forma que, em menos de um ano, seus programas começaram a ser exibidos em canais televisivos para alcançar o maior número de pessoas com deficiência. Para a televisão de Moçambique, ter um memorando de entendimento com a TV surdo é assegurar, sobretudo, que a informação produzida por esta televisão seja massificada através de um órgão de informação cujos canais de difusão se estendem a todo o país. Porque pretendemos que a informação chegue de todos os lados, treinamos jovens surdos de outras partes do país para poderem também contar histórias das suas zonas de origem. Graças à tecnologia dos telemóveis, é com os correspondentes da TV surdo que conhecemos na Pula, visitamos Kiliman e nos apaixonamos por Sofala. Mas a luta da TV surdo não é apenas comunicação. Estamos focados em promover uma vida melhor para as pessoas com deficiência. Consciencializar a sociedade em geral, que as pessoas com deficiência são pessoas normais e apenas requerem alguns toques especiais. Porque a luta não é só nossa, juntamos-nos às outras organizações para alcançar os mesmos objetivos. Nós temos a tarefa de sensibilizar tanto as comunidades e os governantes como é que deve ser tratada a pessoa com deficiência. Mas nossos sonhos são maiores. Nossas ambições crescem a cada conquista. Por isso queremos ir mais longe. Queremos uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Nós somos a TV surdo. Nossa história é longa. Foi graças ao programa para o fortalecimento da mídia que tudo se tornou realidade. Hoje levamos informação para todos os moçambicanos de forma inclusiva. Bem-vindo de volta ao programa mais inclusivo do país. No primeiro bloco, falamos do serampo, uma doença que deixou pessoas cegas e surdas. Noticiamos também a visita da ministra da Saúde à TV surdo. Dez pessoas desfavorecidas na província de Tete vão poder continuar com seus estudos sem se preocuparem com recursos financeiros. Os beneficiários vão frequentar cursos técnicos, médios e superiores na Universidade Politécnica. E os custos serão inteiramente suportados pela CIR Motors. Dez pessoas desfavorecidas na província de Tete vão beneficiar de bolsas de estudos oferecidas pela CIR Motors para frequentar cursos técnicos médio e superior naquela província moçambicana. Em representação da CIR Motors, o padre Filipe Couto explicou as razões da escolha daquela província. Por que Tete e não me aça, por exemplo? Ele disse, por que vivi em Tete por algum tempo e tive experiência com o povo de Tete. Ele distingue entre povo e população. Agora não vou nessa filosofia dele. O povo de Tete está aberto ao negócio, ao empreendedorismo e aceita com carinho quem vai lá investir, seja especialmente nacionais, como o Ecamal, empreendedor nacional e outros internacionais. Paulo Awad, governador de Tete, enaltece o valor destas bolsas para aquela província e para o país. O desenvolvimento de Moçambique, não só a agricultura, mas também a formação essencial, que é muito importante termos essa formação para poder desenvolver Moçambique. E nós vamos trabalhar com as camadas mesmo mais necessitadas. A seleção será feita por mim pessoalmente para evitar possíveis ou eventuais problemas de haver amiguismo. Nós vamos controlar essas duas bolsas. Narciso Matos, reitor da Universidade Politécnica, instituição que vai formar os bolseiros, destaca o consentimento desta universidade na formação de quadros qualificados. A educação é a maior riqueza do Moçambique. Não é o gás, não é o petróleo, não são as praias, não é a agricultura, são os moçambicanos que vão fazer com que essas coisas enchem os nossos cúmulos, enchem os nossos corações, cria a felicidade do Moçambique. É a educação. A CIRMOTORS é uma empresa moçambicana que trabalha na área dos transportes rodoviário e ferroviário. No desporto, a Associação do Desporto para Pessoas com Deficiência de Sofala introduziu a modalidade de bed meter. Numa primeira fase, ela é praticada por pessoas com deficiência visual, mas a Associação pretende que seja praticada em todo o país. Depois de basquetebol em cadeiras de rodas, atletismo e futsal adaptado, a Associação do Desporto para Pessoas com Deficiência de Sofala introduziu a modalidade de badminton, que numa primeira fase é praticada por pessoas com deficiência visual. Passamos para a modalidade de badminton. Então nós puxamos pela cabeça e inventamos isto. Sim, isto é material local. As crianças realmente jogam com muita facilidade. E depois o raquete, no futuro advir, mas em primeiro lugar é necessário que nos pare, nos comece a fazer lamentações para o governo. É preciso também chamar, puxamos para a cabeça para ajudar o governo. Então no badminton nós começamos com este material que se encontra nas ferragens. Agora neste momento em qualquer loja chinesa também pode se encontrar o volante. E como todas as crianças jogam bastante. E depois a federação, felizmente a federação de badminton está sediada aqui a nível de Sofala. Então ao nos ver fazer este trabalho em primeiro lugar, do que estamos parados. Então hoje há uma simbiosidade entre nós e a federação de badminton. Então vieram ter conosco. Então recebemos muito material. A Associação de Desporto para Pessoas com Deficiência de Sofala pretende levar esta modalidade a todas as províncias do país. Nós estamos na disposição de ir para lá para partilharmos estas experiências. O importante é pôr as nossas crianças com deficiência em movimento. Não só no atletismo, não só no basquetebol, no cadeirador, porque o material é caríssimo. Mas podemos levar para a cabeça localmente, em que não é material, para que realmente as crianças possam se movimentar. Domingos Langa, técnico de desporto para pessoas com deficiência, revela que o material usado na prática do badminton pode ser feito localmente, o que torna a modalidade de baixo custo. Esperamos que realmente essas máscaras possamos fazer uma carta para o governo ou para o ministério. Este material pode ser feito localmente. Este material, como vocês podem ver, então é feito localmente. É uma máscara. E mesmo cantando, damos formações aos nossos treinadores. Ele tem que pôr a máscara para poder sentir quais são as dificuldades que o cuidamento de deficiência de um pessoal possa ter. Nessa modalidade, todos eles têm que estar em circunstância de igualdade para podermos, então, dar essa formação. E também no atletismo. Também, voltamos a dizer, este material é possível a nível do país. Deixemos de gritar, deixemos de pressionar o governo. Nós temos a iniciativa de, este material é para o atletismo. Onde o deficiente visual, quando realmente é treinado, então leva um atleta, um monitor de vidro de um lado, então pode ir lá de lado para poder participar. A província de Sofala é pioneira em Badmilton para pessoas com deficiência. Com a notícia sobre o desporto para pessoas com deficiência, vamos a mais uma pausa. Até já! Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida, instale. E já está! É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora! As rádios comunitárias em Moçambique enfrentam problemas de sustentabilidade. A maior parte delas não conseguem estabelecer contacto com organizações que possam inserir anúncios. Por outro lado, existem centenas de organizações com interesse em comunicar nas comunidades, mas não têm como chegar a elas. A solução para esse problema é o Chipalapala. Um mecanismo que facilita o contacto entre os anunciantes e as rádios comunitárias, beneficiando ambas partes. Através do Chipalapala, os anunciantes podem fazer a inserção de spots em várias rádios e traduzir para a língua local, permitindo que as suas mensagens sejam mais eficazes e atinjam diretamente o seu público-alvo. Outro benefício é a gestão dos processos de pagamento. O anunciante não precisa encaminhar os pagamentos para as rádios de forma individual. O Chipalapala faz essa gestão e permite também que as rádios partilhem conteúdos entre si de forma gratuita. Através de um computador ou smartphone ligado à internet em qualquer ponto do país, os anunciantes podem fazer a inserção de spots e as rádios recebem um e-mail com todos os detalhes do pedido. Para fazer a inserção, são necessários três passos. Primeiro passo, inserir a data de início e fim, duração do spot e o número de inserções. Segundo passo, escolha das rádios no mapa e opção de tradução em língua local. O terceiro e último passo, inserir o nome do spot, a frequência de transmissão, upload do ficheiro e áudio e finalizar o pedido. Chipalapala, criando ligações. Estamos na terceira e última parte do programa da TV Surdo. Na segunda, falamos das bolsas de estudo oferecidas pela CIR Motors a 10 pessoas desfavorecidas na província de Tete. Falamos também da introdução da modalidade de bed-meet para pessoas com deficiência na província de Sofala. Agora, vamos à rubrica Mais Vida. Olá, está no ar o seu espaço Mais Vida. Hoje nos encontramos no Estádio Nacional do Zimpito e vamos conversar em relação à acessibilidade deste recinto desportivo. para tal, vamos conversar com o gestor deste recinto, José Pereira, a quem agradeço. E dizer o seguinte, este local, a construção em termos de acessibilidade, foi de respeitar as regras de construção para acomodar as pessoas com deficiência ou foram, são regras estabelecidas pela CAF e a FIFA? Por altura da elaboração do projeto de construção do Estádio Nacional do Zimpito, foi tido em conta todo um conjunto de requisitos recomendados internacionalmente para poder transformar o Estádio Nacional do Zimpito, de facto, numa infraestrutura esportiva que responda a todos os requisitos recomendados internacionalmente. Daí que o Estádio Nacional do Zimpito efetivamente acomoda todos os aspectos relacionados com a acessibilidade da pessoa com deficiência, desde a possibilidade de ter as rampas de acesso, passando pelos locais de acomodação, assim como passando também pelas casas de banho. Elas têm condições apropriadas para acolher a pessoa com deficiência. Qual é o nível de satisfação das pessoas com deficiência que têm vindo aqui se de alguma forma têm um registro? Bom, lamentavelmente não posso de forma alguma dizer com propriedade que a pessoa com deficiência está satisfeita ou não. Isto porque não temos, portanto, este levantamento, não temos dados registados. O que posso dizer é que o Estádio Nacional do Zimpito tem vindo a receber pessoas com deficiência desde os locais da administração do Fundo de Promoção Desportiva, passando mesmo para os espectadores que têm vindo aqui a acolher, portanto, assistir os eventos. Temos vindo a vê-los aqui e para além dos próprios atletas que particularmente do atletismo têm utilizado o Estádio Nacional, particularmente em relação à pista de aquecimento que está localizada ali em frente ao Centro de Saúde do Zimpito. É um espaço anexo ao Estádio Nacional do Zimpito para aquecimento e estes atletas têm utilizado aquele espaço para o seu treinamento. E no decreto número 53, barra 2008, de 30 de dezembro, no seu artigo número 5, diz que as rampas devem ser com uma largura mínima de 1,50 e uma inclinação de 6%. E no artigo número 14, diz que os balneários com casa de banho com WC têm que ser de 3,20 com 2,20 com barras de apoio. E nesta situação, Sr. gestor, como é que podemos ver que tipo de situação, olhando para estes decretos, será que foi respeitado? Foi respeitado, sim. Nós temos aqui as rampas que obedecem, portanto, os requisitos internacionais e, igualmente, respeitam, portanto, aquilo que é o dispositivo legal moçambicano. refiro-me às rampas de acesso, refiro-me às condições de acessibilidade e de acomodação da pessoa com deficiência nas casas de banho, incluindo nos balneários. Os balneários são os locais onde, portanto, os atletas fazem uso para se mudarem, para se trocarem, tanto antes como depois da atividade desportiva. Também obedecem a este conjunto de requisitos. Isto para dizer que, efetivamente, ao se elaborar o projeto, ao se fazer a construção do Estádio Nacional do Zimpede, teve-se em conta todo um conjunto de requisitos legais para este efeito. Segundo o mesmo decreto, olhando para a área de estacionamento, está estabelecido que há um espaço adequado para as pessoas com deficiência e deixar lá suas viaturas. Em relação a este aspecto, não lhe posso assegurar que o espaço está definitivamente reservado como tal. Portanto, não vai encontrar aqui no Estádio Nacional uma placa que, portanto, determina a reserva para este aspecto particular, mas é uma questão interna e é uma questão, e já agora agradecemos esta crítica, esta observação, de forma que tomemos em consideração este aspecto, mas dizer que, em relação a espaços de parqueamento, temos de sobra. É uma questão apenas de determinar quais são os locais, obviamente, próximos das rampas, de forma a facilitar a vida da pessoa com deficiência. Portanto, aceitamos esta crítica, esta observação e já agradecemos a vossa atenção por esta particularidade. Mas, antes de terminar, dizer que, desde já, acompanha como é a acessibilidade aqui no Estádio Nacional do Simpito. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se tiver prestado atenção, notou que esta rubrica é a mesma que foi exibida no programa passado. A sua repetição foi a pedido do Ministério da Juventude e de Esportos. Saiba como dizer os materiais elétricos em língua de sinais. Olá, bem-vindo à aula de língua de sinais de Moçambique. Saiba dizer os materiais elétricos. Poste, poste, cabo elétrico, quadro, pode dizer sozinho, poste, cabo elétrico, quadro, poste, cabo elétrico, quadro, não se esqueça de exercitar aí em casa. Até o próximo programa. A presente edição do programa da TV Surdo fica por aqui. Muito obrigada por nos ter acompanhado. Voltamos a estar juntos daqui a sete dias.